Oi galerinha do outro lado da telinha Eu sou a Júlia Jubs E hoje estou aqui com o Rize Pra gente fazer o desafio O que tem na minha boca Roda a vinheta, cara Júlia Jubs Gente, vocês podem perceber que alguns dos desafios Que a gente fez ultimamente só tem o Rize Porque o Gabriel não está em casa Gabriel que está grávida E ele não pode gravar O Gabriel não vai ter filho, tá gente? É brincadeira É, só porque ele está trabalhando Humor e piratas Exatamente Me corta, deixa eu falar Ah, eu estava com saudade de te cortar para o povo falar Ah, eu sou um chato, o Rize Toma, eu vi a Júlia no próprio canal dela Enfim, ele está trabalhando e não pode gravar Então eu vou gravar com o Rize O que sobrou, não tem tu, vai o Rize mesmo Ou ele tinha que fazer o desafio que tem na minha boca Ou o que bosta estou comendo que não sei Aqui nós temos o número de 1 a 10 De 1 a 10 E aí, por exemplo, o Rize vai tirar o número E ele... E esse número que ele vai tirar Tem uma comida numerada E as comidas são numeradas Daí ele tirou o número 5, por exemplo Aí a gente vai lá pegar a comida do número 5 Ele vai se vender E eu vou colocar a comida na boca dele Não tem nenhum desafio que eu tenho mais pavor do que esse Porque às vezes pode ter uma coisa lá que tu odeia Provavelmente Ah, e tem 30 segundos para adivinhar o que a gente está comendo Podia ter uma coisa bem gostosa, né? Estou com fome Estou jurando, é ali a sua revista Estou achando que tem alguma coisa gostosa Tá, cara, vamos tirar um coroímpio para começar esse sacrilejo Não, tu vai começar Ah, generosa Número 1 Número 1 Ele vem e eu põe isso Nossa, mas como que dorme com esse negócio? Não dorme, né amor? É decorativo É pra me empalar e deixar assim Abre o bocão Abre, abre Para, me manda Cara, pera Parece aquelas frutas cristalizadas Eu sei o que é isso Então fala 10 segundos Parece uma pasta Mas não é, né? Tem gosto de cheiro de mel 3, 2, 1 Fruta cristalizada É ameixa seca Ai, ameixa seca Tudo bem, tudo bem Não foi tão ruim, né gente? Pega um número e vamos ver o que você vai comer Que é bosta Número 9 Enquanto o Enio vai buscar Julia vai lançar um funk Do lead together Tá na mesma? O número 9 é isso aqui Delicioso Que pavor Abre bem a boca E foi O que que tem sabor? O que que é? É tempero Ai, é seragem Ou é açafrão Ou é aquele tempero É aquele tempero vermelho, gente Não sei o nome Errou Curry Ai, curry Agora é a minha vez de comer Que número eu tirei Que eu vou ter a venda antes 8 Uma coisa gostosa Um camarão fresco Ai, Julia Se for uma coisa que tu sabe que eu vou passar mal Tu não me dá Não, amor Chore Ai, eu vou Feijão Não é feijão Mas também não é Ervilha Eu adoro ervilha, cara Mas... Eu adoro ervilha Não A sensação de alguém colocar uma coisa fria, salgada na tua boca Assim Agora tu me paga Porque agora tu vai tirar o número que vai ser Peste 10 Acadêmico do Tucuruvi Nota 10 Olha só que delicioso, galera Que a gente tem aqui, tá Vai, vai Vai, ganha que fé Abre a boca Parece um cavalo Comendo capim É pão de mel Acertou Mas agora não faz manjeira Como que é gostoso Eu acho que a gente tem que passar uma lista pra dia Com tudo que a gente não pode comer de jeito nenhum Someone's fading left together Abre Tira a mão Tira a mão Para, vaca Não, não é, não é, crome É bom Carambola Não é Bem esgotado Que que é? Kiwi A cara que tu falou kiwi Kiwi Faz na tua casa, gente Bota uma venda nos olhos Todo mundo que a gente faz Faz na tua casa Gente, faz, é super legal Eu e o Rezende já testamos Ó, galera Raspa É fino? Hum, uma resposta mais completa Tem 300 milhões de fino É fino de sabor Minhoca Que ódio, velho Minhoca Mas aguarda a rapa Eu não posso comer fino É gelato fino, não Tem coragem de banho Pra mim agora a produção vai ser o número 7 Olha, Deus tem um propósito muito grande Não é que depurre meu Deus do céu A cada provação Vai, abre Não, 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 não Abre Abre, não Abre a boca Cara, eu não vou tirar Eu não vou tirar É arisco Vai, abre Ui Sovaco de velha Vinagre? Não Pimenta? Não Não sei Arve Tem cheiro e gosto de arisco e vinagre Eu que amo olho inglês Eu adoro olho inglês Eu amo olho inglês no punangue de mergulhado No punangue Vai, escolhe o limão, galera É, dois Vai ser quinto, eu senti Abre a boca Que é sólido Parece uma velha do manto do pirô, não? É... Como é que é? Merda Ui, que nojo mesmo Grão de bico Ué, cara Ui, grão de bico Tu tem que enfiar a mãe dentro da panela pra ter gosto Eu não acho ruim É número quatro Ela vai avacalhar essa patrona Não vou, vai Abre Cinco Geleia de morango Não Tempo Era o que? Goiabada É, não gosto muito de goiabada Finaleira, galera Número três pra Juli Strauss E agora vamos fechar em todas Se for Nutella Eu vou matar o Henrique Não que eu dame Nutella, mas é que meu Eu acho que é algo que eu sou ruim Tá bom, galera Tá aqui E vamos lá E vamos de... Tu adora Que mentira Ó, cai papel Vai, Nguess Foi Acertou, maldiçana Ei, já vai... Quando acabar a gravação, bota tua busa de molho Que eu não sei se mancha Não é pra botar roupa nova pra gravação Mas só pra ir na catequese Ah, a Júlia deve ter acertado tudo, né? Eu acertei tudo, eu sei Porque ela é destemida Eu sou muito fresco, gente Gente, eu sou muito fresco pra essas coisas, Júlia Espero que vocês tenham gostado É que o 11 é o grau da Assembleia Eu quero A cidade de oro Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, pelo amor de Deus Que a gente não tá passando um sofrimento aqui à toa, tá bom? Gente, pelo amor de Deus Se inscreve, compartilha, se inscreve nas nossas redes Principalmente no Instagram Comenta outros vídeos que vocês querem ver Não pede mais esse Pode pedir sim, pode pedir sim Pra mim é tranquilo Tem que fazer com o Gabriel esse Então peça, pra gente fazer uma outra versão e trazer ele Mas comenta o que vocês gostariam de ver de desafios Que a gente vai fazer A gente tem atendido sempre aos pedidos, tá? Enfim, gente, é isso Um beijocam Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau